Olá, estamos começando mais um episódio do programa Nossa Igreja e você que nos assiste pela TV União, também pela Web TV Beato Donizete de Tambaú e nos canais de comunicação de Ocesanos, seja bem-vindo, seja bem-vinda, é sempre muito bom estar com você em oração e acompanhando o dia-a-dia da Nossa Igreja de Ocesana. A Web TV Beato Donizete passa a apresentar Nossa Igreja. Nossa Igreja, Nossa Casa E assim, desta forma, logo no início, quero convidá-lo e convidá-la a rezar com a equipe da nossa igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E nesta semana, também chamada de Semana Maior, que é a Semana Santa, na segunda-feira, iniciamos com a celebração da Missa Crismal, ou Missa dos Santos Olhos. E você irá conferir, a partir de agora, um pequeno resumo. Amados irmãos e irmãs, hoje foi um dia especial para a nossa Igreja Diocesana de São João da Boa Vista. Reunimos todo o nosso presbitério, nesta segunda-feira da Semana Santa, para celebrarmos a missa de quinta-feira santa, antecipadamente, onde os nossos padres renovaram as promessas sacerdotais, a instituição do sacerdócio. Momento muito bonito, de comunhão, momento de partilha, onde também podemos já desejar para cada um dos nossos padres uma Páscoa realmente feliz. Que o Espírito do Ressuscitado se faça presente na vida desses homens que um dia deixaram tudo para se colocarem no serviço do reino, levar a paz, levar a alegria, o conforto, prolongando assim o sacerdócio de Jesus na vida de tantos que nos procuram. Então que Deus abençoe generosamente os nossos padres. Abençoe as comunidades nas quais eles estão inseridos, prolongando, como eu acabei de dizer, a ação do Cristo libertador junto ao nosso povo. Nesta Santa Missa Crismal, celebramos o dia em que o Senhor confiou aos apóstolos a dimensão sacerdotal, de celebrar no pão e no vinho o sacramento do seu corpo e do seu sangue, até a sua volta. É a grande mística da quinta-feira santa. O Cordeiro Pascal e todos os antigos sacrifícios da antiga aliança são agora substituídos pela oferta generosa do seu corpo e do seu sangue, dom de si mesmo. Daí nasce o novo sacerdócio, que já não é mais uma questão de descendência, mas o embeber-se no mistério de Jesus Cristo. Somente ele pode dizer, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. No entanto, o mistério do sacerdócio e da igreja encontra-se no fato de que nós, pobres seres humanos, e em virtude do sacramento, podemos falar e agir com o eu de Cristo, em persona a Cristo. Ele quer exercer o seu sacerdócio através de nós. Este mistério é grande, é comovedor, que em cada celebração eucarística, remete-nos ao coração daquela quinta-feira santa. E para que as distrações e atropelos cotidianos não diminuam o que é grande e misterioso, se faz necessário recordar, regressar àquele dia em que ele, através da igreja, impôs as suas mãos sobre cada um de vocês, sobre cada um de nós, no dia da nossa ordenação, e nos tornou partícipes deste mistério. Naquele gesto antiquíssimo da imposição das mãos, ele tomou posse de cada um de nós, dizendo, tu me pertences, tu estás sob a proteção de minhas mãos, tu encontras sob a proteção do meu coração, permanece no espaço das minhas mãos e dá-me as tuas. O Papa Emérito, Bento XVI, falando para um grupo de sacerdotes, fazia a seguinte reflexão sobre a unção das mãos, o que acho oportuno reproduzir aqui. Assim diz o Papa, recordemos que as nossas mãos foram ungidas com óleo, que é sinal do Espírito Santo e da sua força. Por que precisamente as mãos? a mão do homem é um instrumento do seu agir, é o símbolo da sua capacidade de enfrentar o mundo, exatamente de o tomar pela mão. O Senhor impôs as suas mãos sobre nós e agora quer que as nossas mãos, a fim de que no mundo se tornem suas, para que transmitam o seu toque divino, colocando-se ao serviço do seu amor. Quer que elas sejam instrumentos do serviço e, portanto, expressão da missão de toda pessoa que se faz discípulo dele e que o transmite às pessoas. Se as mãos do homem representam simbolicamente as suas faculdades e, em geral, a técnica como poder de dispor do mundo, então, as mãos ungidas devem constituir um sinal da sua capacidade de doar, da criatividade no ato de plasmar o mundo com amor e, para isso, sem dúvida, temos necessidade do Espírito Santo. Ungimos distribuindo nós próprios, distribuindo nossa vocação e o nosso coração. Enquanto ungimos, somos novamente ungidos. Tocamos as feridas, os pecados, as angústias das pessoas. E hoje, mais do que em qualquer época, o sacerdote é intimado a ser sinal da presença de Deus, sinal de esperança no mundo marcado por fortes crises de fé, de identidade, de inversões de valores, tempos de mudanças de época. junto ao nosso povo também que sofre. Me vem à mente o papel dos profetas quando o povo de Israel tinha que enfrentar tempos difíceis, tempos sombrios, hostis, marcados por violências, intolerâncias, saudades da pátria, saudades do templo. No entanto, lá estavam os profetas sofrendo com o povo, com palavras animadoras, consoladoras, cheias de esperanças, homens cheios de fé, ajudando o povo a digerir seus dramas, suas crises. Nesses tempos difíceis, também podemos dizer, fazer nossa, as palavras do profeta Abacuque, por exemplo, que também viveu tempos e nós também podemos dizer, por que não? Ainda que tenhamos que enfrentar uma sociedade cada vez secularista, indiferente, onde se tenta instrumentalizar a religião, o próprio Deus com ideologias, almejando um cristianismo sem cruz, vazio, adocicado, ainda que sejamos incompreendidos, ridicularizados, mesmo assim, nos alegramos por causa do Senhor, por causa do nosso ministério, do sacerdócio que nos foi conferido e por isso iremos logo mais renovar nossas promessas sacerdotais, nosso sim a Deus e ao seu povo. Nosso padroeiro João Batista também nos inspira a sermos esta voz forte que clama no deserto existencial da vida de muitos. Nos inspira a apontar o Cristo como Ele fez, mediando encontros fecundos, ajudando-os a se libertarem de forças hostis que oprimem, que sufocam a vida, forças psíquicas, os dramas da vida, pois foi para isso que fomos ungidos, para termos essa postura profética. De coração feitos os modelos para o rebanho, governem e sirvam suas comunidades, locais com alegria, espírito de doação, testemunhando também a capacidade de dialogar com todas as forças vivas da sociedade, com as diferenças em prol do bem comum de uma sociedade mais humana, mostrando assim a beleza da nossa fé e a novidade anunciada por Jesus. sejamos criativos diante da fome e da sede existencial que muitos apresentam como nos recorda a campanha da fraternidade deste ano. dai-lhes vós mesmos de comer. Vamos lembrar de Nossa Senhora, nossa tão boa e querida mãe, mãe dos sacerdotes, a qual Jesus confiou cada um de nós ao dizer mulher, eis aí o teu filho. Somos filhos prediletos de Maria, que ela interceda por cada um de nós para que realizemos a missão de seu filho. Façam tudo o que ele vos pedir. Amém. Muito bem, tá aí você conferiu os melhores momentos da Missa dos Santos Olhos, ou Missa Crismal, que foi celebrada na segunda-feira desta Semana Santa. Pra você que nos acompanha, quero deixar aquele grande abraço a toda a Pastoral da Comunicação, a você que nos assiste, que compartilha este conteúdo e deixe os comentários como estes que estão aparecendo aqui no rodapé deste vídeo. Quer mandar mensagens da sua comunidade, fotos, imagens, entre em contato conosco através destes canais de comunicação. Vamos ouvir agora uma mensagem do nosso pastor Dom José Carlos Brandão Cabral para esta Páscoa. Quero aproveitar também para desejar a todos uma feliz e Santa Páscoa, cheia de alegria, que o Espírito do Ressuscitado nos ajudem a superar as crises, a superar o pessimismo, a enfrentar este mundo hoje tão difícil, com inversões de valores, mas Cristo é a nossa força, a fé pascal nos impulsiona a superar toda a realidade de morte, foi para isso que Ele ressuscitou, para vivemos aqui e no agora a vida plena, mesmo que ainda temos que enfrentar situações contrárias, mas Ele é a nossa força. Deus abençoe a todos e uma feliz e Santa Páscoa. Amém, Dom Cabral, muito obrigado por sua mensagem, participação aqui no programa Nossa Igreja, e você que nos assiste, nosso desejo também, que tenha uma feliz Páscoa. Até a semana que vem. Tchau, tchau. A WebTV Beato Donizete apresentou Nossa Igreja Nossa Igreja